Mas, Paula, pra gente falar desse começo, que acho que é uma das coisas que pra gente chamou bastante atenção, mas eu não sei quanto que as pessoas têm conhecimento disso, né? Conta um pouco da sua carreira, você chegou a jogar Superliga, como que foi a sua carreira de atleta de vôlei? É, assim, minha família sempre me apoiou no esporte, né? Pra eles era uma coisa fundamental, porque eu sempre fui muito ativa, então pra eu extravasar a minha energia, e também com uma questão de desenvolvimento da criança. Sim. Então eu fiz balé, natação, handball, e aí eu me achei no vôlei. Comecei com 11 anos, aí disputei campeonatos da federação, joguei seleção mineira, e até os 22 anos eu joguei profissional. Então eu joguei Superliga pelo Mackenzie, que é um clube de base que começou a subir na Superliga, joguei pelo Botafogo, joguei em alguns times. Que legal. E foi uma carreira curta, vamos falar assim, né? Eu parei por minha escolha, porque eu achava que eu não ia me destacar tanto futuramente no esporte. Eu acho que a gente tem que ter uma autocrítica, assim, também, né? Então eu via que tinha meninas que eram bem melhores que eu, e que eu era fã, né? E que eu tava jogando contra também. E eu falei assim, pô, eu tenho que pensar na minha carreira e no meu futuro financeiro, em tudo. Então eu falei, ah, agora aqui eu vou dar uma pausa, né? Vou encerrar a minha carreira de atleta, e vou começar a pensar em uma outra coisa. Mas o esporte é uma paixão pra mim, assim. Competição, né? Adrenalina. Eu acho que ensina muita coisa pra gente também. Então eu quero colocar meu filho no esporte pra ele ver o que ele gosta e o que ele vai escolher. Porque a gente aprende a ter disciplina, aprende a conviver em equipe, se organizar. Eu acho que a questão da saúde também. Lidar com situações adversas também, né? Sim, sim. O esporte é vida, né, gente? Então, assim, eu sou muito apaixonada pelo vôlei em si, acompanho tudo, fico assistindo todos os... Eu tenho amigas que jogam até hoje, então eu sou apaixonada por elas, que fizeram parte da minha infância. A Carol, da seleção, ela era do Marquês. Então, são várias meninas. A Gabi, eu já joguei com ela. Eu ia perguntar isso, quem que é da sua geração? É, elas são um pouco mais novas. Porque imagino que seja essa galera agora, que tipo, Londres, Olimpíada de Londres, essa galera que tem a sua idade, né? Então deve ter sido essa geração. Eu joguei com a Suelen, que é líbero, joguei com a Carol, que é meio. Joguei com a Gabi, que é ponteira. Já joguei com a Priel, que é levantadora. Que legal. Então foram Mari Paraíba, várias meninas, Flávia Assis. Então foi super legal, assim. Eu aprendi muito com elas também, né? Elas super me apoiavam, porque eu era mais nova que algumas e mais velha que outras. E a gente se ajudava, eu acho que o esporte é isso. Foi muito massa. Sim. Foi uma carreira curta, mas que pra mim foi muito significativa. E do eu parar assim, foi uma coisa que te marcou? Ou era melhor? Estava no caminho do... Isso aqui vai me dar mais trabalho que ganho. Ou doeu, tipo, foi triste. Então, sempre que para é ruim. Tanto que eu fiquei jogando amador um tempão. Trabalhando jogando amador. Não vou conseguir largar o vôlei, não. Joguei jogos regionais aqui de São Paulo. Fui jogando, rumei um time amador lá pra eu treinar, pra eu não ter tanto compromisso. Porque o esporte é uma paixão, né? Então assim, não larguei de uma vez, não. Fiquei ali. Aí depois eu falei, não, agora não dá mais. Aí agora eu jogo só quando viaja, vai, divertir. Mas é triste, assim, a gente fica com... Porque a rotina do esporte, ela é muito intensa, né? Você treina, pelo menos do vôlei falando. Você treina duas vezes no dia, é de manhã, é de tarde. Tem preparação física, tem a fisioterapia. Você também fica concentrado. Então, você vive muito o esporte. Você tá ali 24 horas com aquelas pessoas. E quando você rompe, você fala, meu Deus, e agora, né? Então foi um baque. Mas com certeza foi a melhor escolha pra mim naquele momento, pensando no meu futuro como mulher, né? Pensando na minha vida financeira. Apesar de ter sido dolorido assim, mas foi bom.